Três assaltantes foram presos depois de cometerem um furto em uma fazenda em São Gotardo. Deixa eu chamar o Júnior Oliveira ao vivo com a gente pra trazer os detalhes. Mais uma prisão realizada aqui mostrando que a nossa polícia tá de bicho, né Júnior? Boa noite pra você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Mais uma ação rápida da polícia, porque esse assalto aconteceu numa fazenda, na região chamada, conhecida região como gordura, região de gordura. A polícia foi chamada porque os criminosos invadiram o local, renderam as vítimas e fugiram, levando dois veículos e os pertences das vítimas. Logo em seguida, a polícia fez rastreamento e descobriu o esconderijo dos criminosos. Lá, além dos três envolvidos, além dos três suspeitos presos, a polícia apreendeu cinco armas, cinco armas, dois revólveres, duas pistolas, uma réplica e também uma espingarda. E também um dos veículos que foram levados lá da fazenda, além dos pertences das vítimas. A polícia segue ainda tentando identificar outros envolvidos dessa quadrilha. Os três homens presos, as armas e o material apreendido e o veículo, foram levados pra delegacia, Luciana. Muito obrigada, Júnior, pelas informações.